Estava filmando até que depois faça um... Bom dia para a aula! 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 Bom dia para a aula e muitas marronadas! Caraca, para onde é que vai ser? Para a semana vai começar o dia X! É bom! Olha, cara, eu estou com a senhora! Já vocês começam! Não é não! Sofri muito! Eu não estou com a senhora! Eu não estou com a senhora! Eu não estou com a senhora! Este é quem? Este é quem? É igual! É meu! É meu! Mas olhe lá! Já estou com a senhora! Se é que não quiseres sair! Ah! Ah! Não tem travão da frente! Não! Ah! Isso também! Travão da frente é assim! Travão da frente é aquilo menos horrível! Travão da frente me tem jogado o calcinho! É para lá! Pode sair uma coisa e vinha aqui para o tiro! Vê-te-as lá de então! Não sabia se não salou até à noite! Traz ainda ainda cá! É que é mais para a senhora!